Fala galera do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente e compartilhe. Bom, esse tutorial aqui, esse vídeo aqui é uma informação muito importante, bacana, que você vai gostar, vai agregar algo aí de bom. Bom, pois você pode estar gravando a sua ligação, todas recebidas, efetuadas, através de um aplicativo aí muito bom. Vou estar deixando o link na descrição para vocês fazerem o download, chama-se Call Record, esse aplicativo aqui. Além de gravar, ele também bloqueia chamadas indesejadas. A gravação dele é muito boa, fácil de usar, é um aplicativo muito top, que eu sempre usei. E você pode estar instalando aí, através da Play Store, no seu celular, aparelho Android. Bom, aqui você, nas configurações, ajustes, você tem aqui, ó, modo de gravar chamado, ativar gravação. Você pode deixar modo oculto, de uma forma assim, que você pode ocultar a notificação do aplicativo. Vou ensinar para vocês como fazer isso aí, beleza? Então, ó, é funcionamento, tal, aqui embaixo você escolhe modo de áudio, né, leitor, ó, configurar, tal, agitar, ajuste de agitação, funcionamento, né, opções que afetam, Funcionamento, visualização, aqui vocês tem modo de gravação de fone, pelo fone via Bluetooth, tudo aí vocês vê, certo? Tem ajuste em mais, vocês tem ajuste aqui, ó, que a gente veio aqui também, beleza? Então, temos aqui, ó, gravador de voz, tá aí, se você quiser baixar, compartilhar o aplicativo, tal, mudar para Pro, lixeira, que você apaga aí. Aqui, ó, tem o gravação, aqui, ó, dati, acabei de ligar para fazer o teste. Então, ó, você vê na última chamada aí, tá, salvar, no, tal, a chamada, editar notas de nome, tal, o nome da chamada, compartilhar, né, se você quer adicionar o contato no último, ó, deu 19 segundos, vamos ouvir aqui a qualidade. E não foi em Viva Voz, a ligação não estava em Viva Voz, depois eu coloquei no Viva Voz, para vocês verem a diferença, ó, no Viva Voz. Tá, no atendimento da Tim. Eu já sei de qual o número você está ligando. Se é para ele mesmo que você quer atendimento, aguarde o momento que já te fala as opções. Agora. Modo de Viva Voz, vocês viram? Então, vocês têm aí, é, muito bom mesmo, ó, limpa, gravação, captou, legal, sem estar no Viva Voz, né, E não captou a minha voz, porque eu não falei nada. Mas foi mais para vocês verem, é, aí a parte que está falando, que vem, né, de quem está ligando, ou para quem você ligou, né. Lembrando que em ajustes, você consegue ver o volume aí também, aumentar, ver a gravação, ó, definições de gravação, ó, volume, tá no set ainda, ó, coloquei. Bluetooth, ó, gravar quando conectado ao Bluetooth, volume de gravação, aumentar o volume de gravação, ó, tá vendo? Então, tem tudo isso aí, beleza? Para vocês colocar para gravar a ligação, receber a ligação, não ficar aparecendo aqui, notificação, você vai em configurações, qualquer aplicativo que vocês querem tirar a notificação dele. No meu, eu vou em geral aqui, né, vocês vão procurar por aplicativo, ó, aplicativo, gerenciador de aplicativo, isso aí. Aí, vai carregar todos os aplicativos do celular, que você tem, beleza? Aí, vai carregar, carregou? Vamos procurar o aplicativo que a gente quer silenciar, que aqui é o Call Record, né, então, é para C, lá para cima, porque é a letra C, né, A, B, C, aqui, ó, Call Record. Então, aqui, ó, notificações, tá bloqueado, ó, vai estar silencioso na tela, prioritário, coloca bloqueado. Ele vai gravar de forma oculta, sem você, sem ninguém perceber que tá gravando, e vai trabalhar sozinho, automaticamente, aí, beleza? E aí, eu vou deixar ele na Play Store para vocês, aí, o link, quer ver, Play Store aqui. Deixa eu colocar aqui, ou eu coloco para compartilhar por ele lá, e pego o link lá, que eu vou estar sem internet aqui, por enquanto, beleza? Mas eu vou deixar tudo no jeito aí, se inscreve no canal, compartilha, comente, forte abraço! E aí, se inscreve no canal, compartilha, comente, 좋 analytica! E aí, se inscreve no canal, advisou? E aí, se inscreve no canal, ative o sininho, se inscreve no canal e ative o sininho, se inscreve no canal e ative o sininho. Obrigado.